E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos com a nossa Física B, não é? Nossa Física B hoje, nós vamos trabalhar a nossa aula 29 e 30, continuando ela, a nossa aula passada, tá? Só que agora eu vou frisar com vocês um conteúdo chamado de Ciclo de Carnot, ou melhor, é o conteúdo da nossa máquina térmica, só que esse conteúdo, na verdade, ele vai trabalhar não só com a quantidade de calor do ciclo térmico, nós também vamos relacionar essa quantidade de calor com a temperatura do ciclo, ou melhor, com a temperatura das fontes, tá bom? Bom, quem trabalhou isso aqui, professor? Quem trabalhou o ciclo de Carnot foi um engenheiro francês, tá? Chamado Nicolas Carnot, ele era um engenheiro militar, tá? Ele conseguiu criar uma equação ou um entendimento sobre o máximo rendimento de uma máquina térmica, tá? O entendimento dele é que, seguindo a segunda lei da termodinâmica, não se pode transformar toda a energia produzida nessa máquina térmica, a quantidade de calor, em trabalho, tá? É sempre necessário existir uma fonte fria. O que é essa fonte fria, professor? A nossa fonte fria é onde essa máquina, ela vai perder parte desse calor. Ela precisa perder esse calor, tá? E em determinado tempo, ela precisa o quê? Manter, ou precisa manter essa quantidade de calor, sem que haja troca com o meio, ou melhor, ela precisa de uma transformação adiabática, tá bom? Então, no entendimento dele, nós não podemos transformar toda a quantidade de calor, toda a energia produzida nessa máquina térmica, em trabalho, tá? Esse é o nosso entendimento, é o entendimento da segunda lei da termodinâmica. Bom, então, professor, qual é a diferença entre a máquina térmica tradicional, tá? A de Kelvin, e a máquina térmica de Carnot, né? O pensamento de Carnot. Carnot, ele falava que a quantidade de calor produzida tanto pela fonte quente quanto pela fonte fria está relacionada com a temperatura das mesmas. Ou melhor, a quantidade de calor da fonte quente está relacionada diretamente com a temperatura dessa fonte, tá? Se essa fonte, ela esfria, a temperatura também, ela diminui, tá bom? Se a fonte, ela esquenta, tá? A temperatura aumenta, tá bom? Então, existe uma relação direta, tá? Tanto que nós vamos fazer uma proporção, uma relação de proporção entre a quantidade de calor produzida nessa fonte e a temperatura da fonte, tá bom? Fazendo uma relação entre essas quantidades de calor e a temperatura. onde a quantidade de calor da fonte fria pela fonte quente cria uma razão, onde essa razão é a mesma quando você divide a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, tá bom? É uma proporção, na verdade, tá? Bom, então, se você fizer essa relação, o nosso antigo conteúdo, eu trabalhei com a gente, eu trabalhei com vocês, aquela questão do rendimento dessa máquina térmica. Professor, como é que eu calculo o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento dessa máquina, ela é calculada pela divisão entre o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente, tá bom? Você encontra o rendimento de uma máquina térmica, tá? Uma máquina térmica normal, tá bom? Então, essa fórmula aqui, ela pode ficar como, professor? Ela pode evoluir? Pode. É a mesma coisa que 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Isso aqui é a nossa equação da máquina térmica normal. Professor, então, que relação é que eu vou trabalhar com o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, ele não só relaciona também a quantidade de calor da fonte fria e da fonte quente, como as suas temperaturas. Então, para o nosso ciclo de Carnot, o rendimento máximo dessa máquina não é só a relação entre a quantidade de calor, mas também a relação entre a temperatura dessas fontes. Então, fica como? Vai ficar 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, tá bom? Então, essa aqui é a nossa relação do ciclo de Carnot, que é o máximo rendimento. Então, ela funciona somente, somente para o ciclo de Carnot. Você vai aplicar essa equação aqui para aquelas questões que relacionam o seu enunciado com o ciclo de Carnot, tá bom? Bom, então, baseado nisso aqui, nós temos a relação, né? Quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. E algo muito importante, muito importante mesmo, essas temperaturas têm que estar em Kelvin, tá? Nós não trabalhamos com a unidade Celsius quando aplica-se ao rendimento de uma máquina, tá? Ou melhor, nós não trabalhamos com as unidades Celsius quando trabalhamos em termodinâmica, com a temperatura de certos elementos. Então, você precisa transformar de Celsius para Kelvin, tá bom? Você já sabe que a transformação, ela acontece como? Então, temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, né? Você precisa realizar essa transformação porque as temperaturas, tanto da fonte fria quanto da fonte quente, elas precisam estar em Kelvin, tá? A nossa unidade padrão aqui vai ser Kelvin, ok? Não esqueçam disso. Bom, então esse é o nosso ciclo de Carnot. O nosso ciclo de Carnot, ele não só relaciona a quantidade de calor da fonte quente, tá bom? Você precisa ter a quantidade de calor da fonte quente, mas também a sua temperatura. A sua temperatura também, ela é muito importante. Então, a temperatura da fonte quente, ela é importante. Então, o que que vai acontecer? A fonte quente, ela fornece uma quantidade de energia, tá bom? Essa quantidade de energia é transformada em trabalho. Parte dessa energia, ela se transforma em trabalho. E uma outra parte dela, ela é jogada em uma fonte fria, tá? Então, essa máquina aqui... Nós vamos ter aqui uma fonte fria. Então, nós temos aqui a quantidade de calor da fonte fria, que é muito importante. E também temos a temperatura da fonte fria, que está diretamente relacionada segundo o ciclo de Carnot. Então, nós temos uma temperatura aqui também da fonte fria, tá? Então, esse aqui é o nosso ciclo de Carnot, que é o nosso máximo rendimento de uma máquina térmica, tá? Bom, em um gráfico, você pode ter o entendimento desse ciclo de Carnot conforme as transformações que acontecem no gráfico. No caso da pressão, pelo volume, tá? Professor, então, o que são essas duas curvas? Essas duas curvas são transformações isotérmicas da fonte quente. É a temperatura que se mantém constante, tá? Para a fonte quente. E uma temperatura que se mantém constante na fonte fria, tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos ter um ciclo de Carnot, ok? Lembre-se que todo ciclo, a energia interna do sistema é igual a zero. Não existe variação de energia interna, tá bom? A quantidade de calor, ela se transforma no trabalho. Lógico que essa quantidade de calor é uma fonte fria mais uma fonte quente, tá? Então, aqui nós não temos variação de energia interna, tá bom? Essa quantidade de calor, no caso da fonte quente, ela vai ser transformada parte em trabalho, parte em uma fonte fria. Bom, seguindo a transformação. Se você imaginar que nós temos um ponto A, tá? O ponto A, nós vamos ter uma transformação, olha, nós vamos ter uma transformação isotérmica. Ou melhor, de um ponto A até um ponto B, nós temos uma transformação isotérmica, tá? Acontecer o quê? Vai acontecer uma expansão. Porque se você observar, se você observar os volumes, eles aumentam. Volume 1 e o volume 2. Então, nós temos aqui um aumento do volume. Então, nós temos aqui uma transformação isotérmica, tá bom? Do ponto B, nós vamos para o ponto C. O ponto C, ele está aqui, ó. Então, esse ponto C aqui é uma transformação adiabática. Professor, o que é uma transformação adiabática? Isso aqui é uma transformação adiabática. Nós trabalhamos isso lá no nosso conteúdo anterior. Nós sabemos que uma transformação adiabática, nós não temos troca de calor com o meio. Ou melhor, a quantidade, a variação da quantidade de calor aqui é igual a zero, tá? Nessa transformação aqui, a máquina, ela não troca calor com o meio, tá bom? Para que nós possamos continuar o ciclo, você pode observar que nós temos aqui do C, nós vamos para o ponto D. O ponto D, tá bom? O que é o ponto D, professor? Já é uma transformação isotérmica, só que na fonte fria, tá? Ou melhor, é a temperatura. A temperatura, a temperatura, ela vai variar, tá certo? Da fonte quente para a fonte fria. Mantém-se essa temperatura aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? Mantendo a temperatura, acontece uma outra transformação adiabática, só que uma compressão, tá bom? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer uma compressão. A transformação é adiabática, só que o volume diminui, ok? Então, você pode observar que, do A para o B, nós temos uma transformação isotérmica, acontece uma expansão, tá? Se você imaginar, isso aqui acontece do A para o B, em um ciclo de Carnot, no caso, o motor de um automóvel, do A para o B acontece o quê? A temperatura da fonte quente, ela se mantém constante, tá? E acontece uma expansão. Acontece a explosão, dentro do motor, da câmera de explosão. Então, acontece uma expansão, tá bom? Lá dentro, dessa queima desse gás. Quando acontece essa expansão, o motor, ele mantém a quantidade de calor estável dentro da máquina, transformando essa quantidade de calor em trabalho. Então, nós temos uma transformação adiabática, de B para C. Ou melhor, o motor do carro não troca o calor, não tem troca de calor com o meio, tá bom? Esse calor aqui, ele é transformado em trabalho. Automaticamente, a temperatura diminui, tá? A temperatura vai diminuir, porque não existe a troca de calor com o meio, tá? De C para D, eu mantenho a temperatura constante da fonte fria, tá bom? A temperatura constante, você pode observar que ela se mantém, só que acontece uma compressão, tá bom? A medida dessa compressão, professor, o que vai acontecer nessa compressão, tá? É quando, na verdade, novamente o motor começa, ele vai dar início a um novo ciclo, ok? E do D para o A, nós temos uma transformação adiabática, uma nova transformação adiabática. Ou melhor, nós vamos da fonte fria para a fonte quente, tá bom? Ou melhor, vai acontecer novamente, você vai puxar o motor, ele puxa o combustível, tá? Para gerar uma nova explosão, tá bom? Lógico, não vai trocar calor com o meio, tá certo? A câmera de explosão, ela mantém aquela quantidade de calor internamente, pode ser transformada em trabalho, tá? Para ser convertida em outro tipo de energia. Do A para o B, aí sim, você mantém novamente a temperatura constante em uma expansão, né? Porque a explosão causa essa expansão, tá bom? Transformando esse calor em trabalho, tá? Então, você pode observar que é um ciclo. Esse ciclo aqui é o que gera o máximo rendimento de uma máquina térmica, tá bom? É o nosso ciclo de Carnot, onde ela acontece entre uma transformação isotérmica e uma adiabática, tá? Produzindo uma expansão e uma compressão, tá bom? Bom, então, você pode observar que esse aqui é o nosso ciclo de Carnot. Ele é um pouquinho diferente da máquina térmica tradicional, porque também a máquina térmica de Carnot, o ciclo de Carnot, relaciona a quantidade de calor e a temperatura da fonte, tá bom? Então, isso vai acontecer gerando o máximo rendimento dessa máquina térmica, ok? Bom, agora, vamos pegar o nosso caderno de exercícios e vou resolver com vocês um exemplo. Uma questão muito simples, tá? Que relaciona um ciclo de Carnot. Lembrem-se, todo esse nosso conhecimento aqui, ele é aplicado no ciclo de Carnot. Você não pode aplicar essa equação em outro tipo de questão que não seja um ciclo de Carnot, tá? Por quê? Porque outra questão que não é um ciclo de Carnot, ela não relaciona as temperaturas, e sim as quantidades de calor, tá bom? Bom, primeira questão. Pegando aqui o nosso caderno de exercícios, eu escolhi o nosso caderno de exercícios porque na nossa aula anterior, nós também trabalhamos algumas questões contidas nele, tá? Eu acabei alternando essas questões porque, na verdade, tem muitas questões que contêm ciclo de Carnot, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. A décima segunda questão. A nossa décima segunda questão, ela está contida aqui, lá na página 88 do seu caderno de exercícios. Página 88, tá bom? Essa questão, ela fala de um ciclo de Carnot, tá? Então, se nós temos um ciclo de Carnot aqui, nós temos uma relação entre quantidade de calor das fontes e as suas respectivas temperaturas, tá? Leitura. Vou fazer a leitura pra vocês aqui. O esquema a seguir representa trocas de calor realizadas e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução dessa questão. Considerando que os dados indicados no esquema, se essa máquina operasse segundo um ciclo de Carnot, Então, essa questão aqui, ela foi específica. Esse ciclo aqui, ele é de Carnot, tá? A temperatura T1 da fonte quente seria em Kelvin igual a... Bom, o que foi que a questão nos deu? Nós temos aqui nessa questão um ciclo de Carnot, como eu apresentei aqui pra vocês, tá? Só que nessa questão aqui, ele fornece alguns valores pra gente. Quais são os valores que nós temos? Nós temos a quantidade de calor da fonte quente, nós temos aqui 4.000 Joules, tá bom? Nós temos aqui o trabalho realizado, o trabalho realizado aqui são 800 Joules. Você pode observar que dos 4.000 Joules de calor que eu produzi, eu só utilizei 800 Joules. E eu tenho aqui a temperatura da fonte fria. Eu tenho o T2, que no caso é 300 K. Bom, professor, quais são os dados que nós não temos aqui? Primeiramente, nós não temos a temperatura da fonte quente, né? Nós não temos o nosso T1. Temperatura da fonte quente nós não temos. E também nós não temos a quantidade de calor da fonte fria, tá? A quantidade de calor aqui também nos foi negada, tá? E a questão, ela é bem específica. Ela quer que você calcule a temperatura dessa fonte quente, tá bom? Bom, como nós faremos? Vamos tratar isso aqui como se fosse um ciclo de Carnot, tá? Primeiramente, nós vamos calcular, primeiro, quem é a quantidade de calor da fonte fria. Professor, como você vai calcular essa quantidade de calor? Se você analisar, o trabalho realizado é a quantidade de calor da fonte quente, que é o nosso Q1, tá bom? Então, menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, o trabalho realizado aqui, ele vai ser 4.000, menos a quantidade de calor da fonte fria que eu não tenho, que é o Q2. Mas o trabalho aqui eu tenho. No caso aqui, eu tenho 800, né? Vou colocar logo aqui para vocês, 800, é igual a 4.000, menos Q2, tá? Então, quem seria o Q2? Nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos subtrair, vai ficar 4.000, menos 800. No caso aqui, nós temos 3.200 Joules, tá? Então, a nossa fonte fria, ela fez com que essa máquina perdesse 3.200 Joules. Produziu 400, perdeu 3.200, ou melhor, só utilizou 800, transformando em trabalho, tá bom? Bom, nessa questão aqui também, nós temos a temperatura da fonte fria, né? E ela quer a temperatura da fonte quente. Professor, como eu vou calcular isso? Você pode observar que para calcular essas temperaturas, você vai fazer a relação do ciclo de Carnot. É a nossa única alternativa. Então, você vai relacionar as quantidades de calor do ciclo com as suas respectivas temperaturas. Ficando como? Nós vamos ter o quê? Aí fica a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Ok? Como ficaria essa nossa relação aqui, então? Vai ficar a quantidade de calor da fonte fria, ela vai ser 3.200, né? Ela é 3.200. Se for o que nós calculamos agora, então fica 3.200 dividido pela quantidade de calor da fonte quente, que é 4.000, é igual à temperatura da fonte fria, que no caso é o quê? É 300, tá? Sobre T1, que é a temperatura da fonte quente, que é o que nós queremos calcular. Bom, posso cortar alguns zeros, né? Vou cortar esses zeros aqui do 3.200 com o 4.000, tá bom? Vai ficar 32 por 40. 32 por 40 eu ainda consigo simplificar, tá? Esse 32 por 40 eu posso simplificar por 2, tá? Simplificando por 2 vai dar 16 sobre 20. Posso simplificar por mais 2. Vai ficar 8 por 10 por 2, né? Vai ficar 4 por 5, tá? Então, você pode observar que eu posso simplificar tanto o 32 quanto o 40 por 8. Então, eu vou dividir por 8. O 32 e o 40. Dividindo por 8 vai ficar 4 sobre 5. Então, fica como? 4 sobre 5 é igual a 300 sobre T1. Tá bom? Entenderam a nossa simplificação? Você pode observar que eu simplifiquei o 32 e o 40, porque eu já cortei os dois zeros, né? Do 3 e 200 e do 4 mil. Fica 32 por 40, é a mesma coisa que 4 por 5, tá? Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar... Eu posso cortar isso aqui. Vai ficar T1. Vai ficar 1.500 dividido por 4. Professor, quanto é que vai dar esses 1.500? Dividido por 4. Então, vai ficar 750, vai ficar 375, né? Então, a nossa temperatura da fonte quente, o nosso T1 aqui, é igual a 375 K. Tá bom? Ou melhor, a temperatura da fonte quente, você comprovou que ela é um pouquinho maior do que a temperatura da fonte fria. Nossa temperatura da fonte fria, ela é 300 K. Então, como a temperatura da fonte fria, ela está proporcional a 3200, então a temperatura da fonte quente, ela é um pouquinho maior, porque, na verdade, nossa fonte quente aqui é 4.000 J. fazendo a divisão do 1.500 pelo 4, nós temos o valor de 375. Tá bom? Ou melhor, quem seria a nossa alternativa no nosso caderno de exercícios? Nossa alternativa seria a letra A. Tá? Então, alternativa correta, letra A. Tá bom? Então, você pode observar que essa questão aqui, ela pega um pouquinho do nosso ciclo de Carnot. Lógico, aqui nós não trabalhamos o rendimento desse ciclo. Tá bom? Mas, nós sabemos que nós temos que fazer essa relação do ciclo de Carnot entre quantidade de calor e temperatura. Tá bom? E lembre-se, essa equação, ela só funciona para um ciclo de Carnot. Ou aquela questão que relaciona o seu enunciado com o ciclo de Carnot. Tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui com vocês. Tá? Terminamos aqui o nosso conteúdo sobre máquinas térmicas. Finalizando aqui com o nosso ciclo de Carnot. Tá certo? Nosso próximo conteúdo que venho, já venho trabalhando com vocês sobre ondulatória. Tá? Frequência, período, comprimento de onda e assim por diante. Natureza de uma onda, oscilações, osciladores. Então, nosso próximo conteúdo já é um pouquinho da mecânica novamente. Tá? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Tá bom? Nossa próxima aula a gente continua na próxima semana. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.